O tema desse vídeo, Enderson Moreira, técnico do esporte Clube do Recife. Grande campanha na temporada, campeão pernambucano, vice-campeão da Copa do Nordeste, algumas fases na Copa do Brasil, G4 no campeonato brasileiro da Série B. Tem defeito? Claro que tem. Tem virtudes? Claro que tem. Mas essa queda de produção do futebol do esporte é apenas culpa de escalação errada, teimosia em tal jogador ou coisa parecida? Será que ele é o único culpado? Senta, pega um sorvete, relaxa-no na cadeirinha do papai ou da mamãe e aguarda que eu estou chegando para falar do técnico do esporte Clube do Recife. Oi, gente! Chegamos com mais um vídeo aqui no nosso canal W.A. Repórter 100. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Wellington Araújo, repórter. Nosso canal fala do futebol de Pernambuco, do Nordeste e do Brasil, às vezes do futebol internacional. Aqui tem comentário, tem análise, tem crítica, tem elogio. Bom, e tem informação que você conhece muito bem. Aos novatos, o meu muito obrigado, seja muito bem-vindo. Espero que você curta todos os dias, aqui em média, dois vídeos por dia, para você debater comigo, que eu adoro quando você deixa aí seu comentário no nosso canal. Mas também, a gente te pede aquela colaboração. Deixa o like. Quem não é inscrito, que se inscreva no canal. E aperte o sininho para receber as notificações. Deixa eu agradecer como de praxe, prometido por mim. Quem colabora com o Pix tem o nome na tela no dia seguinte. Os valores, obviamente, é segredinho, são nossos. Mas eu queria agradecer ao Gustavo Santana, que nos enviou um generoso Pix, Pix colaborativo, que incentiva o repórter, incentiva o nosso trabalho, já que não é fácil, tá, gente? Não é fácil para a gente correr atrás. E deixar um conteúdo legal aqui é um toque de bola. Eu toco, você devolve, eu toco, você devolve. Então, Gustavo Santana, muito obrigado. Chega batendo. Você também pode colaborar. O Pix é esse que está aí na tela, o endereço. WELAraújo.com É facinho, gente. Você abre o aplicativo do banco, coloca WELAraújo.com Aparece o nome desse repórter. E você faz a sua doação, qualquer valor será muito bem-vindo. Estou contando com você. Bom, eu estava já com a capa desse vídeo pronta há alguns dias, porque eu estava pensando em como trocar essa ideia com vocês sobre o técnico do esporte. Começar logo com o treinador, dizendo que ele foi campeão pernambucano, que ele foi vice-campeão, merecendo ser campeão da Copa do Nordeste, que ele quase passou pelo São Paulo na Copa do Brasil. Muito mais vitórias que derrotas, muito mais partidas boas que partidas ruins. Tem os prós e os contras do Anderson Moreira. A começar pela classificação que eu vou botar aí na tela. O esporte que joga nesta quarta-feira com vitória da Bahia pode assumir a liderança, gente. Olha só. Tem 32 pontos, pode ir para 35 e o Vila Nova joga fora contra o Ceará. O Criciúma já jogou. Então, por que Anderson Moreira está nessa crisezinha com parte da torcida do esporte, que obviamente está chateada? Chateada, entre aspas, né, gente? Tudo começa, tudo começa quando Anderson Moreira dá um chilique na coletiva após o jogo com o Ceará, porque bota um jogador hoje que a torcida não gosta para jogar, que foi o Gabriel Santos, e alguns torcedores das sociais do esporte, sócios do esporte, o chamaram de burro, que é a coisa mais normal do mundo no futebol. Eu li comentários aqui, a galera dizendo Você gosta de ser chamado de burro no seu trabalho? Gente, calma, 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 calma. Não vamos confundir as coisas. Futebol, futebol, na arquibancada, que jogue a primeira pedra, quem nunca chamou o juiz de ladrão, quem nunca chamou o jogador de fila da gaita, e quem nunca chamou o treinador de burro. E digo mais, o presidente do esporte, Yuri Romão, chamou os sócios do esporte de burros porque chamaram o Anderson de burro? Será que Yuri Romão, quando o torcedor de arquibancada, nunca chamou nenhum técnico de burro? Ah, se não chamou, ele é a exceção do universo, das galáxias. Então, começa essa crise nesse xilique. E aí, partida horrorosa contra a CRB, teimosia contra a Chapecoense, deixou Gabriel Santos 87 minutos, depois vem uma derrota aqui, outra ali, ficou aquele clima pesado, porém, uma campanha maravilhosa, e porém, com um time que a gente sabe que joga muita bola, mas que não tem banco de reservas. E aí é onde eu tiro, e aqui não tem, olha, não tem um problema nenhum de criticar severamente alguém, quando merecer, na minha visão, na minha opinião, obviamente, e de elogiar, quando merece elogios. O mesmo cara que é criticado na segunda, pode ser elogiado na terça, não tem problema nenhum comigo. Não tem problema nenhum comigo. Primeiro, o Enderson Moreira, ele tira, tira, aquele, aquela nhaca que estava na Ilha do Retiro, de técnico ruim. O que é a nhaca, minha gente? Jair Ventura. Teve gente que fez tatuagem de Jair Ventura. Um cara retranqueiro, que fez o esporte virar um íbis, no campeonato brasileiro. Eu vi dois, três jogos do esporte com Jair Ventura, que eu fiquei envergonhado. É melhor perder de 5 a 0, do que jogar do jeito que ele jogava. Só faltou entrar com dois goleiros, e dez na defesa. Horrível, horrível. Fugindo as características, de um clube centenário, como é o esporte. Aí vem Claudinei Oliveira, outro que, pelo amor de Deus, não tem coisa mais irritante, em qualquer time de futebol. De que você vê um time mal, e o adversário em cima. E você vê um time mal, e o adversário em cima, e a pedra cantadíssima, que você vai levar um gol, e você assistindo o jogo, e você diz, porra, troca, tira, fecha, abre, ou faz alguma coisa. E Claudinei Oliveira, sabe o que é que fazia? Nada. O time levava o gol, levava a virada, dava a bixiga à lixa, e ele só mexia depois que levava um gol. Então são esses traumas, de técnicos horrorosos, que passaram na Ilha do Retiro, ultimamente. Que ficou, na mente do torcedor do esporte. E chegou o Enderson, outra mentalidade, não que seja o Guardiola, porque no Bahia também, a torcida botou ele pra fora. Não conseguiu fazer o Bahia jogar. Mas é um técnico, tem currículo, tem faixa de campeão na Série B. E aí, é justamente o tema do vídeo de hoje. Será que o Enderson é ocupado sozinho? Não, gente. A direção do esporte, o departamento de futebol do esporte, errou muito. E acertou também. Eu não tenho problema nenhum em dizer não. Tirar algumas inhacas aí do time do esporte. Dene, da vida. Outros jogadores aí horrorosos do ano passado. Tirando esses caras do elenco, já foi grande coisa pro esporte. E chegaram outros jogadores melhores. Com certeza. Alguns nem tanto, mas outros a grande maioria. A grande maioria, o esporte acertou. Acertou. Tendo também o prazer de alguns pratas da casa darem certo. Que isso aí foi fundamental. Vide, Vide, Fábio Matheus, Pedro Martins, o Everton, lateral direito, e outros jogadores da base que acabaram entrando aí no time titular. Mas a demora da direção do esporte de contratar, de reforçar, porque o Enderson tá certo. todo o time vai oscilar. Inclusive ele, como treinador, oscilou. Mas, você tem que estar preparado num banco de reservas. Ou será que ninguém sabia que no dia que Love machucasse, a M ia cobrir? Todo mundo sabia. Não tem reserva pra Wagner Love. Não tem reserva pra Jorginho. Tá chegando agora o Alan Ruiz, chegando outro atacante. Vai chegar mais reforços no esporte. Mas, o conjunto da obra precisa ser melhorado. E aí, eu quero fazer um alerta, um alerta de um repórter experiente que vive o futebol de Pernambuco 24 horas. Mas, antes, porém, queria pedir pra você não esquecer de ajudar o canal deixando o like. O like. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Aperta o sininho pra receber as notificações. Galera, quero pedir pra vocês também, qualquer vídeo que você gostar, colocar lá no grupo de zap zap dos amigos, das amigas, pra que a gente possa chegar a esses 10k que tá chegando. Já tá quase perto. Tô comemorando esse feito aqui porque não é fácil chegar em 10k. Bom, o alerta que eu queria dizer e quero saber a tua opinião no final do vídeo. Esse floreio todo que eu fiz aqui foi pra chegar nesse alerta à diretoria do Esporte Clube do Recife. Temos que aprender com os erros dos outros. não temos que zombar dos erros dos outros. Dos erros dos outros. A gente aprende com o erro dos outros. Então a direção do esporte aprenda com o erro do Náutico. Lembra o que aconteceu com o Náutico? Fez 30 pontos com os pés nas costas na Série B. Todo mundo dava como classificado. Perdeu peças, não contratou, desandou e quase caiu. Então que você aprenda com esses erros do Coimão Náutico. Agora, o principal disso é ter coragem pra chamar a atenção do elenco. Não tô falando de um, de dois, de três, chama a atenção. Reúne esses caras e perguntem o seguinte. Vocês acham que se vocês tivessem corrido, brigado, mordido, com a mesma vontade que o Atlético Goianiense, que é pior que o esporte, fez, vocês teriam perdido aquele jogo? Essa é a pergunta. O esporte baixou a intensidade, o grupo relaxou e precisa ter gestor pra cobrar dos caras. A pergunta era essa aí que eu fiz agora pra vocês. Vocês acham que se vocês corressem com a vontade dos caras, vocês teriam perdido o jogo? Eu tenho certeza que todo mundo vai baixar a cabeça lá no vestiário do esporte. Então o esporte é um time bom, mas que tem que ter a mesma vontade dos adversários. porque igualando na vontade a técnica do esporte vai prevalecer. Era esse o recado que eu queria dar a vocês. Concorda, não concorda? A parcela hoje do esporte de culpa é de do técnico, 50% é dele, ou melhor, 40% do técnico, 50% dos jogadores que dentro de campo é que tem que resolver e 10% da diretoria que tem a obrigação de cobrar dos jogadores e, obviamente, de contratar jogadores. Bom, espero que vocês tenham entendido a mensagem que eu passei. Deixa teu comentário aqui em mais um vídeo do canal WA Repórter 100. Lembro mais uma vez, deixa o like, quem quiser colabora no Pix, eu agradeço e a qualquer momento estaremos de volta. Saúde acima de tudo! a mensagem que eu passei. A mensagem que eu passei.